Olá, criativas, tudo bem? Eu sou Andréa Pumbutani, fundadora da Azucel Design Festas e desenvolvi uma técnica chamada Crumpet Paper. E hoje eu estou aqui para ensinar você a fazer uma peça linda para decorar uma mesa de festa com o tema Bumba, meu boi. Se você está assistindo essa aula ao vivo, no grupo fechado Crumpet Paper, Arte em Papel, então aproveite, mande mensagem, coraçãozinho. E se tiver alguma dúvida, pode escrever, que em seguida eu vou responder. Mas se tiver no YouTube, então se inscreva no canal, que toda semana vai ter vídeo novo. E não esquece de compartilhar com as amigas. E vai lá no grupo fechado, lá eu respondo todas as suas dúvidas e você vai ter o privilégio de falar comigo ao vivo. Não é muito mais legal? Bom, esse aqui é um papel, ele é um papel de cartonagem. Ele tem mais ou menos uns 3 milímetros, mas pode ter 3, 5. Eu peguei, para fazer o molde, eu peguei qualquer objeto circular. Pode ser xícara, prato, pode ser qualquer coisa. Eu peguei esse. Se vocês tiverem uma régua circular, ótimo. E a gente vai precisar, então... Eu peguei uma agulha que é um pouquinho mais grossa, que é o que eu uso para Comfort Paper. E essa aqui, que também é um pouco mais grossa. Tesoura, cola... A cola... O pincel para passar a cola. Eu uso esse furador aqui para fazer os furos, para a gente poder brincar com o material. E eu achei essas bolinhas também, e eu vou utilizar. Vamos começar? O tema do boi bumbá é um tema super colorido, é um tema folclórico. Meu, é um tema muito gostoso para trabalhar com festa. E eu achei interessante porque a Unesco acabou em dezembro, acabou de transformar ele num patrimônio imaterial cultural brasileiro. E baseado no colorido, vermelho, verde, laranja, amarelo, as cores quentes. E o verde, eu não estou usando o azul nesse momento. Então, a minha paleta de cores, ela é muito mais quente. Vou fazer de ponta cabeça para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou fazer metade desse molde. Então, com o lápis, eu faço esse risco. Pronto, consegui o meu primeiro molde. Eu uso esse estilete porque facilita fazer o contorno com mais precisão. Como esse papel é mais grosso, a gente tem que fazer mais de uma vez. Então, eu vou fazer aqui. Agora, eu vou fazer várias vezes, eu passo esse contorno. Para a gente adiantar e para vocês entenderem, eu já comecei a fazer. Deixei só o finalzinho para ficar mais rápido na nossa lata. Então, eu já tinha começado a cortar. Você não precisa colocar tanta força na mão. Mais umas três passadas de estilete, você já consegue fazer o corte. Eu sempre tenho um paninho para facilitar a limpeza do lugar, porque sempre faz uma bagunça. Agora, eu peguei um papel que a gente vai usar, então, para colorir esse molde. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o crumpled paper para colorir esse material. Eu preciso só... Não precisa ser nada perfeito. Eu preciso de um pouco mais de folga. Com a tesoura, eu já recorto. Então, como é feito tudo na mão, de uma forma bem tranquila, você não tem que ter nenhum tipo de precisão no corte, nada. A não ser no molde. Então, isso aqui é para a gente colocar por cima. E esse aqui, a gente vai fazer um outro molde para a gente dar o acabamento. Feito isso, a parte mais gostosa, que é molhar. Com a cola, eu passo o suficiente para que ela não fique tão over. E o pincel espalhar bem. Mas tem que ter cola por tudo, por todo o material. Não pode deixar nenhum lugar sem cola. E aí, a gente posiciona bem no centro. Vira. Aperta bem, para ter certeza que saiu todas as bolhas. Colei. Dou um pique aqui na ponta. Não encosta muito aqui, tá? E aí, a gente faz essa dobra aqui. E aí, a gente faz essa dobra aqui. Com essa dobradeira, a gente cola as pontinhas. E aí, eu vou fazer um pique em todo o comprimento circular para facilitar a dobra na hora de colar. Olha como é fácil. Você dobra um... E já vai dobrando o outro, ó. Aí, essa parte aqui, a gente tira essa pontinha. Muito bem. E aí, a gente faz o acabamento aqui. Passa a cola. A gente tem que esperar secar. É por isso que eu já fiz um outro que já está seco e colado. Eu já fiz umas marcações, ó. Eu vou usar, então, o furador. Já está certo. Tanta medida, profundidade. E o furo vai ser esse maior. A parte mais interessante da aula é o quê? É poder usar o crumpled paper com outras técnicas. O que eu gosto muito, ó. Uma coisa que eu nunca fiz, mas eu sempre achei muito legal, é o macramê. E aí, eu comprei esse fio aqui, ó. Esse barbante. Nunca usei. Nem sabia como usar. Eu comprei. Falei, uma hora eu uso, né? E no final, eu gostei tanto que eu comecei a pensar no produto que eu pudesse usar. Tanto o crumpled paper, quanto o macramê. E aí, a gente vai fazer isso tão bem. A gente sempre pega o fio e dobra. É mais ou menos o comprimento que você vai conseguir. Eu vou fazer aqui apenas alguns. Tem já um outro que já está pronto. Eu vou pegar mais umas duas dessas. Coloca num furinho, sempre de frente, pra trás. Feito isso, pega o de baixo. Pronto. Esse aqui já está pronto. É um exemplo. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas bolinhas, decorei. Peguei o fio e eu não fiz nada, ó. Pra ter ido só de fazer a frandinha desse jeito, já ficou legal. Foi mais um nozinho de macramê que dá pra vocês aqui. Sempre tem que ser quatro. Então, um, dois, três, quatro. Eu gosto de fazer do meio. Sempre deixo um. Porque assim a gente vai fazendo de dois em dois. Sempre quatro. Então, eu deixo dois pra cá e faço esse. O nó do macramê é assim. Faz isso. Então, esse aqui, que já está pronto, eu não quis deixar fazer nenhum nó aqui, mas é possível fazer. Por exemplo, se eu quiser, eu posso fazer mais quatro aqui, ó. E faço a mesma coisa. Dá esse aqui, passo por aqui. Vamos deixar ele aqui, ó. e assim você vai trabalhando um desenho bonito no seu, na sua peça. Pega um ponto menor, bem no meio, tá? e aí tem que pegar um fio diferente, porque eu fiz pra um furinho menor, é mais pra pendurar na parede, como esse aqui, ó. Tá vendo? Então, eu coloquei um, no meu caso, eu coloquei uma lã de outra cor e brinquei com essas bolinhas aqui pra pendurar. porque aqui foi um outro que eu fiz baseado na costura do Crumpet Paper. Olha que bonitinho que fica. E como o tema é Bumba Melboi, eu coloquei as cores e os símbolos que aparecem bastante no tema quando existem as festas. E aí, gostaram? Agora eu quero saber de vocês, quero ver vocês fazendo. Se você gostou e quiser vir aprender comigo pessoalmente, a aula é duas horas e a gente vai fazer peças muito legais e é você que vai fazer. Então, vem comigo. Um grande beijo. Te encontro, então, na quinta que vem. Vê lá qual que vai ser a peça, hein, gente? Tá lá no site azucel.com.br calendário lives. Combinado? E a gente se encontra logo mais. Um beijo. Até mais. E toda sexta-feira às dezoito no YouTube.